Marcas e Máquinas, 15 anos, oferecimento Tatu Marquesan, a marca da sua terra Marispan, mais tecnologia e eficiência para o seu trator Horsch, juntos por uma agricultura saudável Macei Ferguson, Born to Farm GTS, nossa força vem do agro PVT Agriculture, uma escolha inteligente LS Tractor, força e determinação Olá amigos, o Marcas e Máquinas dessa semana está no ar No programa de hoje você vai conhecer os benefícios e diferenciais dos carregadores frontais da Marispan operando em uma propriedade em Goiás Veja a eficiência e alta produtividade da Rover 500 da Jato Fique informado sobre as últimas notícias do setor no quadro Notícias das Marcas com a jornalista Elayne Valdez O Marcas e Máquinas esteve em Curitiba acompanhando a inauguração da fábrica da Horsch no Brasil que contou com a presença de Philip Horsch CEO mundial da marca Nesta unidade industrial serão fabricadas todas as linhas de plantio manejo de solo e tratos culturais Confira! Você vai acompanhar agora uma das inaugurações mais esperadas de 2023 A fábrica da Horsch no Brasil O Marcas e Máquinas esteve presente na solenidade de inauguração e traz as informações para você com exclusividade Um sonho que se tornou realidade Este é o sentimento compartilhado por toda a equipe Horsch desde que as primeiras máquinas chegaram ao Brasil em 2014 e começou-se a estruturar o projeto brasileiro Temos sonhado há muitos anos com essas instalações Então foram projetos muito bem pensados, muito bem estruturados sendo projetados sim por arquitetos nacionais mas também uma participação muito intensa da própria família lá na Alemanha uma participação da diretoria nacional Então a instalação é dividida em três áreas A área administrativa, a área social e a área fabril Poderia citar agora diversas situações ou diferenciais que pensamos mas o principal é o clima, o ambiente Nós buscamos ter um ambiente, uma qualidade de vida para o nosso colaborador em todas as áreas Seja no escritório, com isolamento acústico, com isolamento térmico Enfim, nós pensamos em tudo, até no conforto acústico E na fábrica também, da mesma forma A fábrica toda é com isolamento térmico Tem alguns artifícios de isolamento acústico Então até mesmo na fábrica nós pensamos e desenvolvemos Buscamos tecnologias para apoiar o nosso colaborador para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida e um melhor ambiente de trabalho Assim como a nossa área social Nós buscamos desenvolver ou criar um ambiente muito agradável onde fosse possível gerar um clima muito agradável Quando o colaborador, além de poder cuidar da sua saúde poder se alimentar, ele também pudesse ter bons momentos Gerar memórias, criar memórias e poder ter um lugar onde ele pudesse chamar de seu Localizada em Curitiba, Paraná A nova planta tem 35 mil metros quadrados Sendo o maior investimento feito pela empresa em uma única fábrica em tão curto espaço de tempo Com investimento na ordem de 365 milhões de reais A nova fábrica da Roche, localizada em Curitiba, Paraná deve se transformar no período de 5 anos na maior fábrica da Roche do mundo A solenidade de inauguração contou com a presença do seu mundial da marca, Felipe Roche Com 365 milhões de reais o investimento para essa fábrica brasileira a aposta da Roche é no Brasil? Nós estamos em várias regiões da mundo E nós estamos sempre tentando Nós estamos tentando em todas as regiões um bom serviço para os clientes E cada região tem um diferente potencial E demente passamos nossos ativos e também nos poteniam potencial Aqui em Brasilia é muito grande e por nós é muito grande E por isso também estamos muito bem muito investindo. Nós investimos no momento em 2022 até 2024 em diversas atividades, em diversas atividades e fábricas. Mas Brasil é para nós, aqui em Curitiba, o momento, a maior investimento da nossa empresa. Então, isso é para nós já um claro ponto e uma grande concentração. Nós vamos nos concentrar no que nós estamos aqui no Brasil, como nós marchamos em frente e como nós nos desenvolvemos. Isso é para nós extremamente importante. Na unidade brasileira serão fabricadas todas as linhas de plantio, manejo de solo e tratos culturais. Num breve futuro serão fabricadas as semeadoras. Nós vamos seguir produzindo as nossas plantadeiras, as três famílias como produzíamos até agora. Já iniciamos com os equipamentos de manejo de solo. Então, todos os EVOS TL que estão rodando foram produzidos aqui. E agora começamos o processo de tropicalização de outros produtos. Nós temos a própria EVO sendo tropicalizado, o EVO CS. Nós temos pulverizador, os primeiros pulverizadores já estão saindo do forno. Então, fizemos no ano passado o nosso protótipo. Está rodando, mas os primeiros nacionais já estão saindo do forno. Então, essa fábrica foi construída para que pudéssemos fabricar todos os equipamentos que queremos comercializar aqui na América do Sul, assim como também exportar para outros países. Para a gente entender um pouquinho sobre a linha de produção aqui da fábrica, eu vou conversar agora com o Cássio, que é gerente de produção. Cássio, conta para a gente como que é essa linha de montagem para a gente entender melhor. A linha é dividida em sete etapas. Na primeira etapa, nós fazemos a montagem do chassi com o eixo e as rodas. Na segunda etapa, nós realizamos a montagem do tanque. Na terceira etapa, nós realizamos a montagem de todas as asas e o disco de corte. Na quarta etapa, toda a montagem das linhas. Na quinta etapa, realizamos toda a parte de mangueiras hidráulicas, mangueiras de semente, mangueiras de adubo. Na sexta etapa, toda a parte de finalização e acabamento. E na sétima etapa, nós fazemos toda a parte de verificação final da máquina, todo o funcionamento hidráulico e elétrico para garantir a qualidade final do produto. Com um crescimento consistente e contínuo, para o ano que vem, mais regiões serão contempladas pelo atendimento da Roche. Para nós sempre a prioridade foi o pós-vendas. Então, muitas vezes, nós acabamos decidindo não comercializar em determinadas regiões, porque o nosso foco é, sem dúvida, no pós-vendas. Mas fiquem tranquilos, estamos trabalhando para ampliar a nossa rede. Nesse próximo ano, muito provavelmente, vamos iniciar os trabalhos no oeste do Paraná e na região da 163, que sem dúvida são regiões fantásticas, são regiões que merecem ter a Roche naquela região. E, aos poucos, nós vamos caminhando, seguindo e podendo, no futuro, atender não só todo o Brasil, mas também toda a América do Sul. Para marcar essa data tão importante, um jantar de inauguração foi oferecido às revendas e clientes. Uma data que, certamente, vai ficar marcada na história da mecanização agrícola brasileira. Em agosto, tem Farm Progress Show. A feira acontece de 29 a 31 de agosto, em Illinois, e apresenta novidades relacionadas aos setores de máquinas agrícolas, agricultura e exposição de animais. A Farm Progress Show conecta produtores e clientes internacionais com o que há de mais modernos equipamentos, tecnologia e inovação em agricultura. Em novembro, é a vez da feira bianual Agritécnica, considerada a maior exposição do mundo de maquinário agrícola. Ela acontece de 12 a 18 de novembro, em Hanover, Alemanha, com suas conferências de alto nível, workshops e fóruns. A exposição é um ambiente para se conhecer novas e futuras tecnologias para a produção agrícola. Maquinário agrícola, proteção de safras, expositores nacionais e internacionais no setor de serviços e maquinários agrícolas, além de muito conteúdo e demonstrações de alto valor para o setor agropecuário. Entre em contato pelo site millennium.tour.br e faça já a sua reserva. No próximo bloco, você acompanha os benefícios e diferenciais dos carregadores frontais da Marispan. Não saia daí! Voltamos já já! Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesã acompanha o produtor há setenta e cinco anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesã. Olá pessoal, eu sou o Fernando Viana, produtor rural. Estou aqui para falar para vocês sobre a Série T, que é o modelo de carregador frontal que eu tenho lá na fazenda. Uma grande evolução da Série T é o sistema de acoplamento e desacoplamento fácil. O operador consegue através de uma alavanca se desprender do conjunto frontal e ficar livre para outras atividades na fazenda. A Série T conta com uma vasta gama de acessórios, como a plana niveladora, assim como vários outros acessórios que vão facilitar o seu dia a dia na fazenda. Estamos de volta! Você conhece as vantagens dos carregadores frontais da Marispan? A nossa equipe foi até Goiás acompanhar de perto o uso dos implementos que além de agregarem benefícios na rotina de operações das propriedades rurais, aumentam a produtividade e agilidade no campo. Trabalhar no campo exige um cuidado constante. E não importa o tamanho da propriedade, as tarefas são diárias e pesadas. Que o diga o produtor Silomar Cabral. Recentemente, ele adquiriu uma nova fazenda em Goiás e tem muita coisa a fazer para deixar a nova sede do jeitinho que sempre sonhou. Caprichoso, ele sabe que utilizando as ferramentas certas, reduz custos e ainda ganha tempo para fazer o seu dia render muito mais. Eu estava trabalhando com venda de silagem na outra fazenda e eu estava tendo uma dificuldade muito grande em pegar os fardos de silagem. Aí eu falei, vou usar a mídia. E fui fazer uma pesquisa no Google, máquina de pegar fardos de silagem. Aí que tinha a opção lá de Marispam. E quando eu entrei no site deles, eu vi que os produtos me atendiam. Foi o pegador de fardo e a pegadeira de silagem. Então, eu entrei em contato e fui prontamente recebido pela empresa. Foi assim que a gente começou o nosso negócio. Na época, eu tinha um trator com lâmina, um conjunto fixo. Não aceitava acessórios, só tinha lâmina. Aí quando eu adquiri, aí foi a gota d'água. Aí foi o primeiro. Hoje já estou no quarto implemento que eu compro da Marispam. Conheça agora os carregadores frontais da Marispam que estão fazendo toda a diferença no dia a dia da estância do Silomar. E para entender melhor a versatilidade e o que ela entrega, eu vou até aproveitar agora e perguntar para o Julielson. Julielson, mostra então aqui para a gente a entrega desse implemento. O que ele tem de diferente? É, o diferencial hoje aqui é o sistema de acople e desacople, certo? Hoje a gente não tem pino, tá? Então é só um sistema de trava. Você vem aqui ó, travou e destravou, certo? Aqui tem um QR Code aqui, que você pegar o telefone celular e colocar aqui. Vai estar mostrando um vídeo institucional como que funciona para acoplar e desacoplar, certo? Outra facilidade é no sistema de engate rápido. Você possui as cores aqui, conforme você desacoplou o equipamento. O equipamento fica fora, quando você for acoplar já tem essa versão. Outro detalhe importante é o joystick, tá? Com o comando que já vem no equipamento. Que o joystick vai funcionar o equipamento sem precisar das ligações traseiras. A gente possui um pé, tá? De apoio. E esse pé de apoio serve para quê? Você desacoplou ali no sistema de trava, abaixou o pé de apoio com uma concha acopada no trator. Você vai abaixar o equipamento e vai tirar o equipamento do trator, tá? Para o equipamento não ter pino, tá? Quando você puxa a trave e destrava ele, certo? O equipamento fica e você consegue tirar um acessório e colocar outro acessório, certo? É muito rápido. Então os mesmos acessórios que você tem para trabalhar com a série M, é usado também na série T. A mesma facilidade que você tem na série M, você tem na série T. Antes era dificuldade, agora ou depois é só facilidade. Muito bom, muito prático os produtos, tá? Eu tenho praticamente todos os acessórios dos conjuntos frontal da Manispam e todos eles são muito úteis na fazenda. Utilizada nas mais variadas operações de limpeza, manutenção e logística em atividades rurais, os carregadores frontais da Marispam podem ser utilizados em tratores agrícolas e compactos. Há seis anos, atendendo e acompanhando o crescimento de Silomar, está a revenda Rivema. O Silomar é um cliente muito especial, né? Ao longo que eu estou atendendo ele esses dois anos, a gente tem um relacionamento muito bom, porque ele é muito satisfeito com os carregadores frontais da Marispam. Inclusive, ele está ali agora, com a concha, trabalhando. Ele não tem só as conchas, mas tem todos os equipamentos, acessórios. Agora você já sabe, existem ferramentas específicas voltadas para cada tipo de atividade. Veja os principais implementos agrícolas da Marispam, que atendem desde pequenas propriedades até as com um grande volume de atividades. O suporte de big bag, tem o paleteiro, tem a concha, tem a planha na niveladora, tem o pegador, manipulador de fardo, tem o garfo de silagem. São vários acessórios para atender o produtor naquilo que ele precisa. Silomar reconhece que hoje está vivendo tempos melhores com o auxílio da tecnologia. Indo para a quarta linha sucessória, com a filha seguindo seus passos, ele sabe que as próximas gerações terão muito mais facilidade para administrar. Pois é, a gente que teve a oportunidade de conhecer as dificuldades lá atrás, que nem telefone, mal tinha um telefone, e que hoje a gente está na palma da mão toda a gestão da fazenda, é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de conhecer como foi difícil atrás e o que está sendo hoje, as facilidades que a tecnologia nos oferece. Não saia daí! No próximo bloco, você vai ver toda a tecnologia da Rover 500 da Jato e as notícias da semana no quadro Notícias das Marcas. Voltamos logo! Olha, eu me lembro bastante das coberturas dos Agri-Shows, né? Você comentou dos 15 anos do programa, eu também completei esse ano 25 anos de Agri-Show, então eu acompanhei durante esse tempo todo a evolução da cobertura que vocês fazem lá e essa preocupação sempre de levar para quem não pode ir na feira o que está acontecendo ali, e o que é mais relevante, o que faz sentido para as pessoas. Fabricante alemã de máquinas agrícolas, a Horch, atua nos segmentos de preparo de solo, pulverização, plantio e semeadura. Com equipamentos premiados em todo o mundo, com recordes de operação e excelente desempenho, as máquinas da Horch estão presentes no mercado brasileiro desde 2014, criando novos parâmetros de produção com alta tecnologia e desempenho superior. Essa é a Horch, e a agricultura é a sua paixão. Conheça a Rover 500 da Jato, perfeita para uma colheita eficiente para alta produtividade, com tecnologias que garantem redução de perdas, maior precisão e qualidade nas operações. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Star entrou de vez na transformação digital. A empresa contratou o serviço de consultoria especializada em tecnologias para grandes empresas, base digital para desenvolver 55 sites das concessionárias do grupo. O projeto se diferencia por levar ao usuário uma experiência customizada por região, valorizando os produtos e as informações mais relevantes. Atenção amantes da tecnologia e do agronegócio. O programa Marcas e Máquinas está se preparando para a cobertura mais completa da AgriShow 2023. Durante todo o dia estaremos transmitindo informações exclusivas sobre os lançamentos e tecnologias que vão revolucionar o setor. Fique por dentro de tudo que acontece na maior feira da América Latina para o agronegócio e acompanhe as informações em nossas redes sociais. E o Marcas e Máquinas, em parceria com a Millennium Viagens, está prestes a embarcar numa emocionante viagem para a Hanover, na Alemanha, para visitar a AgriTécnica 2023, simplesmente a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. Com 10 dias de duração, o pacote inclui passagens aéreas, hospedagem e translados para todos os destinos, além de uma série de atividades especiais que garantem uma experiência incrível para todos os participantes. Para mais informações, é só acessar as informações que estão aparecendo na sua tela. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau! E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos test-drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. E nós vamos ficando por aqui. Gostou das matérias? Então inscreva-se no nosso canal do YouTube, reveja as nossas reportagens e compartilhe com os amigos. Aproveite e já siga o Face e o Insta do programa e fique por dentro dos conteúdos digitais exclusivos. Te espero na próxima sexta-feira. Aproveite e já siga o Face e o Insta do programa. E aí Aproveite e já siga o Face e o Insta do programa. E aí E aí E aí